Boa noite. O assunto da nossa palestra hoje é sobre a linguagem Python. E aí a gente decidiu utilizar o tema Python para iniciantes, porque a gente quer apresentar essa linguagem para vocês. E para começar, a gente vai se apresentar. Eu sou a Salete Farias. Ok. Eu sou a Salete Farias. Eu sou do Instituto Federal do Maranhão. A minha graduação é em Ciência da Computação. Sou Mestre em Ciência da Computação. E estou fazendo atualmente um doutorado em Educação e Tecnologia, onde eu estou trabalhando questões de gênero e tecnologia e empoderamento feminino. E, além de ser professora do IFMA, eu trabalho com a linguagem Python desde 2013. Então, eu faço parte do Garotos PBR, como vocês estão vendo ali, que a gente está aqui representando a comunidade do Garotos PBR. Que, para quem não conhece, é a comunidade de Garotos Campus Party Brasil, que foi fundada em 2010. E eu participo dessa comunidade desde 2010. E eu também participo do Pair Leres Brasil, que é uma comunidade de meninas que se reúnem para estudar Python e para difundir a linguagem Python. E aí, eu fundei na minha cidade o Pair Leres São Luís. Então, lá a gente se reúne para estudar Python, aprender coisas, enfim. E, entre outras situações, tem uma startup de sustentabilidade e um projeto que trabalha com combate à violência de gênero, além de também gostar muito de dançar e ser bailarina de danças árabes. A Laís vai se apresentar agora. Boa noite, está dando para me ouvir? Eu sou a Laís Farias. Só para contar, a gente não é irmã. Apesar do sobrenome estar ali igual, a gente não é irmã. Eu sou graduada em Sistema de Formação. Estou fazendo pós-graduação em Engenharia de Software. Sou professora do IFBA Campus Irecê. Sou líder regional da comunidade Garota CPBR. Como a Sarah te falou, foi fundada em 2010. E eu também faço parte desde a época, dessa época, de 2010. E, assim, sou apaixonada por tecnologia e também me apaixonei. Fiz meio que as fases com a parte de desenvolvimento com a linguagem Python. E estou propondo um projeto agora, também, o Pai Leires, lá no IFBA Campus Irecê. Então, aí nós trouxemos para vocês um pouquinho do histórico da linguagem. E a gente vai apresentar o que é essa linguagem, como ela nasceu, e mostrar um pouquinho como ela funciona. Então, o Python é uma linguagem relativamente nova. E ela foi criada por um cara holandês, em nossos 90, chamado Guido Van Rossum. Ele era matemático em sentido da computação. E por que ele resolveu criar a linguagem Python? Exatamente para que as pessoas tivessem uma linguagem mais fácil, com uma curva de aprendizado menor. E que você pudesse ser mais produtivo em menos tempo, comparado com outros tipos de linguagem. Então, é uma linguagem que a gente pode falar que é de nível bem elevado. Então, ela é bem distante da questão da linguagem de máquina, e mais próxima da linguagem do usuário. E ela tem uma sintaxe super simples e fácil de entender. Com relação a outras linguagens, você não perde tempo tanto estudando a sintaxe, e sim foca no problema. Porque você não vai se preocupar, por exemplo, em onde é que tem um ponto e vírgula, onde eu esqueci o ponto e vírgula, porque o Python não tem um ponto e vírgula. E o mais interessante é que o Python tem uma fundação, que é o Python Software Foundation. Então, vocês podem encontrar várias informações sobre a linguagem Python nessa URL, www.python.org. E é uma linguagem de licença pública geral, que é no General Public License. Então, é uma licença de código, é um software de código aberto, a linguagem Python. E uma coisa também super legal da linguagem, o que torna ela mais fácil, atraente, a gente pode aprender de uma forma mais rápida, é a documentação. Ela tem uma documentação muito boa, muito interessante. E aí, vocês podem, tipo, depois dessa palestra, o que eu vou fazer? Como é que eu posso aprender mais sobre Python? Vocês podem lançar mão da documentação. Então, a documentação vocês encontram em docs.python.org, e lá vocês vão encontrar todos os comandos, como utilizar, apesar de que não necessariamente você precisa sempre acessar essa URL, para ter acesso à documentação. Então, a gente vai mostrar ao longo da nossa palestra que existem outras formas de a gente chegar a essa documentação sem precisar acessar esse endereço. Até mesmo sem ter internet, a gente pode ter acesso a essa documentação. E uma das três qualidades mais importantes do Python é que realmente ela traz qualidade para o código, porque o programador vai focar no problema, e não tanto na linguagem. Todo mundo que está aqui programa? Então, todo mundo já programa, vocês conhecem a linguagem C, a linguagem Java? E eu aprendi a programar com a linguagem C. Então, hoje, eu seria uma pessoa muito mais feliz se eu tivesse aprendido com a linguagem Python. No Instituto Federal do Maranhão, o curso técnico e informática, todo mundo começava a aprender com a linguagem C. Então, quando eu descobri o Python em 2013, eu fiz um projeto no meu instituto, onde todos os alunos do curso técnico hoje não aprendem mais com a linguagem C, eles aprendem com a linguagem Python. Então, todos os meninos técnicos de informática, já no primeiro ano, eles aprendem com Python, e não mais com C. Eles vêm em C só a partir do segundo ano. Então, a qualidade é bem melhor, porque eu não perco tempo estudando a sintaxe, e sim, resolvendo o problema. E aí, com isso, eu sou uma pessoa mais produtiva. Então, eu tenho mais produtividade, porque eu vou resolver os problemas de uma forma mais rápida. E além do Python ter uma integração com várias bibliotecas, e aí a gente pode programar para a web, a gente pode fazer análise de dados com Python. Na verdade, o Python é uma linguagem muito poderosa para fazer análise de dados. Hoje, uma das profissões mais interessantes, mais atraentes, é cientista de dados. Então, saber Python já vai te dar muito conteúdo para você ter uma profissão como cientista de dados. E aí, uma curiosidade sobre a linguagem Python é o nome. Então, algumas pessoas relacionam Python com a cobra. Tem a cobra Python, mas não tem nada a ver com a cobra. Na verdade, o criador da linguagem, ele é um grande fã desse grupo de comédia. É um grupo de comédia chamado Monty Python. Então, tinha uns filmes desse grupo no passado, e ele era muito fã desse grupo. E aí, por isso que ele batizou a linguagem de Python. Então, não tem nada a ver com a cobra. Apesar de a logo da linguagem, é como se fossem duas cobras, uma amarela, uma azul. É porque, assim, tem uma grande editora de livros que todo mundo que programa aqui deve conhecer. Quando se lança alguma coisa em relação à linguagem, eles associam isso a algum animal. E no Python, eles associaram a cobra pelo nome Python. Aí, por isso que a linguagem acabou ganhando o íconezinho e o logo da cobra. É, mas aí partiu exatamente porque ele era muito fã desse grupo de comédia chamado Monty Python. E aí, uma coisa que todo mundo começa a trabalhar com Python é que a gente se apaixona pela linguagem. Então, tanto a gente se apaixona que a gente vira meio que evangelista da linguagem, evangelista do Python. E a gente vai em todos os eventos falando como Python é muito legal, porque nós amamos Python. I love Python. Exatamente porque a gente foca no problema e não perde tempo no sintaxe. Se eu quero imprimir uma mensagem, eu simplesmente vou imprimir a mensagem. E não vou utilizar tantos artifícios para poder imprimir a mensagem. Aí, a gente vai mostrar uns exemplos para vocês. É uma linguagem interativa. Então, a maioria das linguagens que a gente estuda, a gente tem que lançar mão de uma IDE. E aí, geralmente, você escreve o código, você tem que salvar o código ou o nome para você compilar ou interpretar. dependendo da linguagem. E como o Python, ele é uma linguagem interativa, não necessariamente eu preciso criar um arquivo para testar o meu código. Eu posso, na linha de comando direto, escrever o comando específico. E aí, se funcionar ótimo, eu posso transformar essa linha de comando num programa realmente efetivo. E aí, tem a alta produtividade, porque eu não preciso sempre estar fazendo arquivos para fazer um script, por exemplo, de Python. Tem as baterias inclusas. O que seriam essas baterias? Essas baterias são bibliotecas. Então, toda linguagem tem bibliotecas para facilitar, para resolver diversos tipos de problemas. E o Python, ele já tem a maior parte das bibliotecas nativas. Então, você instala o Python, começa a utilizar. E aí, quem conhece, quem programa em C, a gente tem os famosos include, né? Include, stdlib.h, include, stdio.h. E aí, no Python, a gente faz bem menos isso. A não ser que você queira trabalhar com gráficos, ou alguma coisa bem mais específica. Assim, se você não... Ele vai... O print vai funcionar normal no Python. Não tem esse problema. A gente tem que botar a biblioteca ali, o I.O. para funcionar. Você só coloca a biblioteca se realmente for necessário, como ela falou no caso dos gráficos. Aí, você tem a biblioteca específica para gráficos. Na verdade, tem um vasto grupo de bibliotecas. Tem bibliotecas até para emoji, para imprimir, fazer impressão de emojis no Python. Ele é uma linguagem também usada para a internet, para desenvolvimento web. Então, assim, você só coloca a biblioteca se realmente importa a biblioteca, se realmente for necessário. As coisas básicas, bem básicas, a gente não precisa se preocupar em lançar a mão de usar includes ou imports. Só para as coisas mais específicas. E a comunidade... O Python tem uma comunidade bem diversa. É uma comunidade livre, forte, diversificada, alegre, acolhedora. Sempre que você tiver alguma dúvida com relação ao Python, você vai ter uma comunidade onde você possa encontrar ajuda. Seja o próprio Python Brasil ou o mesmo grupo da Pileires, para as meninas, por exemplo. E, no caso, a Pileires Brasil e todas as regionais, elas existem para prover um ambiente acolhedor para as meninas, para que elas possam se sentir à vontade para aprender a linguagem. E o Python é uma linguagem orientada a objetos, funcional, estruturada. Então, dá para fazer muitas coisas com o Python. Assim, quem usa Python? O YouTube, ele usa o Python para melhorar a performance dos seus vídeos. A Globo.com também é aqueles vídeos que vocês assistem no futebol. Ali tem código Python para melhorar o desempenho. Dropbox também. A Red Hat da Linux. A Walt Disney usa a linguagem Python também. O USP, NASA. Esse é um vasto grupo de organizações, grupos que usam o Python por ser uma linguagem, como a gente já falou antes, que ele foca bastante no objetivo de resolver o problema e menos tempo demora para aprendizado. É uma linguagem que é muito legal para aprender. A gente já é realmente evangelista. Ela é muito legal. Você tem a vasta comunidade onde você vai encontrar muita ajuda. O Python, você consegue facilmente encontrar pessoas que vão estar ali para ajudar nas comunidades. Por isso, tem muita gente usando essa linguagem. E também, para quem trabalha com segurança, a maioria dos scripts para teste de penetração, invasão, é feito em Python. O tempo de produção em relação às linguagens, a gente tem que, em C, a gente levaria dois anos para produzir um projeto em Java, seis meses, e em Python, pela questão da facilidade da linguagem, você consegue produzir algo em até mesmo um mês. Porque você consegue, de forma mais rápida, absorver o entendimento da linguagem e colocar em prática. Essa tabela é uma tabela comparativa que a gente poderia ler essa tabela da seguinte forma. O que você vai produzir em termos de código utilizando a linguagem Python provavelmente terá seis linhas a menos do que um mesmo código feito em uma linguagem C. Então, é só para vocês entenderem. O código fica mais limpo porque eu consigo utilizar menos linhas para resolver o mesmo problema. Então, eu quero resolver um problema na linguagem C, eu vou utilizar, sei lá, umas 50 linhas de código e na linguagem Python, provavelmente, eu vou usar 20 linhas. Então, a diferença, ela é realmente muito gritante. E aí, a gente vai ter um exemplo aqui. É a mesma mensagem de impressão, o famoso Hello World, que em Java você vê a diferença de linhas, vai para o C e nós temos a impressão em Python, que é muito reduzida. E o Python é uma linguagem que vem evoluindo sempre. Hoje, o interpretador está na versão 3.6. Já tem mais mudanças ainda em relação à forma de impressão. Mas vocês podem notar que se difere muito o número de linhas em relação de uma linguagem para a outra. O que você gastou muito mais linhas em Java, você faz em uma linha no Python. E é exatamente a questão dos seis linhas a menos. O que a gente pode ver aqui nesse slide é qual o problema que a gente tem aqui? Qual o problema que a gente tem? O problema é imprimir uma mensagem. Então, porque todo programa de computador ele vem para resolver, para solucionar um problema. E aqui a gente tem um problema que é imprimir uma mensagem e essa mensagem é Hello World. Então, o nosso problema é esse. Aí a gente vê que no caso do Python, ele foca realmente no problema. A gente quer imprimir Hello World? Então, vamos imprimir Hello World. E aí, qual o comando que eu utilizo para imprimir? É o print. E aí, o que eu vou colocar como argumento para esse print imprimir? É o que eu quero que apareça na tela. E aí a gente vê que tanto no Java, quanto no C, a gente tem o mesmo item, que é imprimir o Hello World, mas eu tive que criar uma classe no Java e colocar as chaves e colocar os argumentos e fechar as chaves. E aí, no C, a gente teve que incluir uma biblioteca. Então, teve que incluir uma biblioteca de entrada e saída para imprimir uma mensagem. Então, aí a gente vê como realmente o Python, ele tem um código bem mais limpo, porque o foco está no problema e não na sintaxe. E aí a gente vê, não tem chaves, não tem ponto e vírgula. No caso específico ali daquele print Hello World, não tem nem parênteses, porque ali é aquele Python ali na versão 2, na versão 3.x, 3.0, 3.1, 3.2, já não funcionaria, por exemplo, aquele print Hello World sem parênteses. Então, a gente agora coloca os parênteses. Então, são algumas mudanças que vai tendo de uma versão para outra, mas ainda continua bem compacto. E aí o Python, ele é software livre, como a gente já falou antes. É compatível com a licença de NUGPL. Ele é multiplataforma, o que é muito legal, porque ele funciona em vários sistemas operacionais. E é muito fácil de usar. Em relação às plataformas, no caso do Mac, do Linux, o interpretador do Python, ele já vem para o default. Aí, no caso do Windows, você tem que instalar o interpretador do Python para você poder rodar as coisas em Python, usar a IDEL ou o mesmo Python. Não vem já como padrão. Diferente do Linux e do Mac. E a lente de ser de fácil aprendizado, ela foi criada exatamente depois da linguagem ABC para substituir linguagens como o Basic e Pascal. tem uma extensa documentação disponível na internet. E caso vocês, ah, eu não conheço o Python ainda, em que eu posso utilizar essa linguagem Python? Nesse endereço, python.org.br tem vários cases de sucesso de projetos que já foram feitos utilizando a linguagem Python. Então, lá vocês podem encontrar projetos para meteorologia, projetos de saúde, projetos de matemática, projetos científicos, projetos de física. E aí, vocês podem entrar nesse site e ver projetos que já foram feitos utilizando a linguagem. E alguns são open source. Então, vocês podem até ter acesso ao código através de GitHub, etc. E aí, uma coisa também super legal do Python, que está muito acostumado a programar com C, por exemplo, é que na linguagem C tem declaração de variáveis. Então, você tem que ir lá, colocar int, x, float, x. E aí, você tem que lembrar de declarar como inteiro, como real, como booleano, para poder utilizar ao longo do seu código. O Python não tem declaração de variáveis. Então, isso já é um ponto super legal, porque eu não preciso pensar no quê, em qual conteúdo que aquela minha variável vai receber. Pode ser qualquer coisa. Então, eu posso criar uma variável no Python chamado nota e dizer que nota é igual a salete. Uma salete que é uma sequência de caracteres, que é uma string. Então, e depois eu posso, ao longo do meu código, eu disse que nota é igual a salete, depois pode dizer que nota é igual a 10. E o Python não vai retomar. Só que a partir daquela linha, onde eu disse que nota é igual a 10, até o final, vai ser nota igual a 10. Então, na hora que eu digo que nota é igual a salete, e eu coloco essa salete entre aspas, para indicar que é uma string, então, automaticamente, o Python sabe que nota é uma string. Então, aquela variável vai ser da classe das strings. E aí, depois de três linhas, eu coloco nota igual a 10, o inteiro 10, e ele vai, a partir daquele momento, a nota vai ser uma variável 10. Então, isso é bem legal, para você poder fazer coisas ao longo do teu código. E outra coisa também, além de não ter declarações variáveis, tudo que você escreve no Python, a gente pode pensar como se fossem objetos. Então, quem já estudou programação orientada a objetos, que tem a questão dos métodos, tem as características e tem os métodos, quando a gente vai pensar nos objetos. E aí, se eu disser, por exemplo, que é uma variável chamada nome, que nome é salete, e salete é string, então, automaticamente, essa minha variável nome, ela vai ter todas as características de uma string. E aí, eu posso aplicar nessa variável todos os métodos que eu posso aplicar numa string. Que aí, eu posso colocar uma string maiúscula, transformar ela toda em maiúscula, transformar ela toda em minúscula. Então, é pensar que essas variáveis, elas são sempre objetos. E aí, você pode manipulá-las dessas formas, tendo isso na cabeça. Então, é um nível bem mesmo alto de abstração. E aí, a gente colocou esse item aqui, mão na massa, que a gente vai mostrar um pouquinho dos ambientes que você pode trabalhar no Python. A gente vai trabalhar dois aqui. Em relação aos operadores relacionais lógicos, tem algumas mudanças. Por exemplo, no C, para quem conhece C, a divisão total é a barrazinha e você tem acesso ao resto do código. Isso não muda no Python. A única questão é que, se você quiser uma divisão para dar um valor exato, inteiro, você tem que colocar barra a barra. Senão, tudo que ele dividir, ele vai terminar como um número real. Aí, nós vamos mostrar para vocês duas formas de você programar com Python. A gente escolheu duas aqui. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse modo interativo e o modo edição. O que é o modo interativo? O que é o modo edição? E qual a diferença? Essa aqui é uma plataforma que já é nativa, quando você instala o Python, pelo menos para o Linux. E ela é chamada de IDLE. E aí, você pode trabalhar com o Python de forma interativa ou não, através dela. Então, eu vou mostrar para vocês. Essa daqui, a Laís vai mostrar uma outra ideia em que vocês também podem lançar mão. E eu só vou pedir desculpa para vocês, porque é o Windows, então, eu devo me atrapalhar um pouco. Eu não uso o Windows há sete anos. Então, é bem complicado usar o Windows para mim. Eu estou com dó no coração de pegar neste computador. Mas, enfim, vamos lá. O meu computador com Linux não deu certo aqui. Usem Linux, gente. Linux é muito bom. É bem melhor do que o Windows. Então, a gente tem aqui o IDLE. E aí, na hora que você abre essa plataforma, você vai ter esses três sinais de maior. Maior, maior, maior. Então, é como se fosse um prompt de comando. E aí, como é um prompt de comando, você pode escrever, dar enter, e aí você vai ter um retorno depois disso. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, é o nosso print. E ele é bem legal, porque ele já tem um sintaxe highlight. Então, as cores... É colorido, né? Se a comando é uma cor, se a string vai de outra cor. Então, dá para você saber se você está escrevendo tudo direitinho. Onde é que vai? Ok. Ok. Aí, aqui a gente botou o print. E aí, você vê que ficou tipo o azul, né? Então, os comandos, geralmente, aqui no idos, eles ficam dessa cor. Se for string, vai ficar verde. E aí, não sei se vocês perceberam, mas na hora que eu coloquei aqui o parênteses para fechar, ele automaticamente colocou cinza. Então, isso é super legal, porque você não esqueceu nenhum parênteses. Então, se tiver já dois parênteses, você vai colocar os dois, e ele vai ficar cinza, e você vai saber que você realmente fechou todos os parênteses que você abriu. E aqui, é só para testar aquele exemplo que a gente viu do slide. print reload. E aí, eu vou dar um enter. E aí, executou. Então, eu não precisei abrir um arquivo novo, não precisei fazer file, ou new, salvar o projeto, ou salvar o arquivo, para testar se esse comando print funciona da maneira que eu quero. E aí, você pode, dentro desse modo interativo, escrever um programa inteiro. Você só tem que ter paciência, e ter cuidado com a identação. A Laís vai falar sobre a identação depois. Mas, dá para você já colocar os comandos e saber se vai funcionar. Sem perder tempo salvando. Uma coisa que eu vou fazer para vocês aqui agora. Ok, eu fiz de propósito, tá? Isso aqui é só para vocês verem como é que esse modo interativo retorna um erro para o programador. Então, claro, né? A gente vai esquecer alguma letra, vai errar alguma coisa. E aí, como é que eu sei, na interpretação, que eu errei? O idle, ele vai te retornar uma mensagem em vermelho, dizendo lá o que aconteceu. E aqui, a gente pode ver que aí ele disse, né? O traceback, na linha 1, print oi. E aí, ele deu o erro aqui para a gente, dizendo que name print is not defined. E aí, se vocês perceberem como eu escrevi o segundo comando e como eu escrevi o primeiro, o que é que tem de diferente? O P maiúsculo. Então, o Python, ele é case-sensitive. Então, vocês têm que tomar cuidado de todos os comandos são escritos em minúsculo e se você colocou uma variável maiúsculo, minúsculo, você tem que utilizar durante todo o seu código do mesmo jeito, porque para o Python, P minúsculo é uma coisa e P maiúsculo é outra. Então, isso aí foi só para mostrar para vocês a questão do case-sensitive. Em relação à indentação que a Alphalete falou, é que a gente não usa ponto e vírgula na linguagem em algumas coisas como chaves e tal. A chave, na verdade, no Python, ela é usada para outra coisa. No caso do Python, o código, ele só roda se ele estiver corretamente indentado. Se ele estiver indentado, ele roda. Se ele não estiver indentado, ele dá erro. E se tiver espaços a mais, ele também dá erro. Então, tem que ser tudo feito bem indentado mesmo para a gente não ficar depois quebrando a cabeça e tentando descobrir o que é. É indentação. O código, o Python, ele tem que ser todo indentado. Então, para aquelas pessoas que torcem de escrever o código todo bagunçado, vai ter só essa coisinha que vai ter que consertar também para o Python. Exatamente. Aqui, eu estou atribuindo um conteúdo qualquer, uma variável que eu chamei Aliva1. E aí, falei que Aliva1 é igual a 10. E aí, eu poderia, por exemplo, dar um print Aliva1 para saber o que é que tem dentro desse, qual é o conteúdo que tem dentro dessa variável. Mas, aqui, no modo interativo, eu também, eu não preciso exatamente utilizar o print para ele me mostrar o que é que tem dentro. Eu posso simplesmente chamar o nome da variável e aí ele vai printar para mim. Então, o que eu fiz agora foi atribuir um conteúdo, que é o conteúdo 10 para a variável Aliva1. E aí, quando eu chamei Aliva1, ele mostrou que é exatamente a mesma coisa do que se eu fosse colocar print Va1 bem aqui. E aí, eu poderia também colocar Va1 igual a alguma coisa que é uma string. E aí, funciona normal. Ele não vai reclamar. E aí, o Va1 agora é uma outra coisa. É a questão exatamente que o Va1, ele é inteiro, ele está se comportando tendo um conteúdo inteiro e depois ele está se comportando tendo um conteúdo string. É a questão da declaração das variáveis. Isso não poderia, isso não aconteceria, por exemplo, numa linguagem como C. Porque eu teria que dizer lá no comecinho que era int Va1 e aí nunca poderia utilizar Va1 como uma outra coisa. Certo? Outra coisa também interessante, a questão da, o help. eu falei para vocês, ah, eu quero aprender Python e onde que eu sei os comandos, como é que eu uso? Tem aquele link da documentação, mas se você não tiver, por exemplo, com a internet e você não tiver com livro ou com nenhum manual, como é que você faz para ter acesso à documentação? Existem dois comandos no Python, um é chamado de dir, o outro é chamado de help e aí você pode lançar a mão desses dois comandos para você ter, tipo, um mini livro. aqui. Eu criei uma variável chamada Va1 e existe um comando no Python chamado type que ele me diz qual é o tipo de objeto que cada variável que eu inventei ela representa. Então, na hora que eu coloquei Va1 igual a 8 e coloquei type Va1, ele me disse que o Va1 é da classe string. Então, se é da classe string, eu posso aplicar todas as funções e todos os métodos que um objeto string espera. Se eu utilizar, por exemplo, onde Va1 ele me diz todos os comandos que eu posso utilizar com esse objeto, esse objeto chamado Va1. Então, aqui eu tenho por exemplo isUpper vocês estão vendo bem que é porque ele aparece mesmo em azul mas é bem ali isUpper isUpper significa está maiúsculo é mais ou menos isso. E aí, como a minha variável Va1 ela é uma string então eu posso perguntar se está maiúsculo ou se está minúsculo. e aí eu posso utilizar como é um objeto não sei se eu vou funcionar aqui isso eu posso eu não preciso decorar também como é que eu vou chamar então eu posso escrever o objeto colocar ponto e esperar né, a dica do próprio e aqui aparece por exemplo o isUpper em algum lugar. aí eu coloquei Va1.isUpper e ele retornou falso porque se a gente olhar aqui em cima eu coloquei Va1 ou Oi tudo minúsculo então realmente não está maiúsculo e aí na hora que eu coloco Va1.isUpper essa variável ela está em maiúsculo ela está em letras né, capitulares não está então ele já retorna então eu posso utilizar junto com essa minha esse meu objeto todas essas funções aqui é eu já faço isso às vezes então eu já sabia que colocando Va1 ponto iria aparecer e colocando os parênteses depois mas vocês podem não lembrar aí se vocês não lembrarem como é que eu trabalho com uma com um objeto é só vocês colocarem help e a classe que vocês estão trabalhando então help str ele vai te dizer como é que você vai utilizar por exemplo o Aper ah eu quero é como se fosse um manual mesmo bem ali no computador você não precisa ir para a internet você não precisa ter um livro e aí você coloca lá help str e ele te diz ó você quer usar o Aper então você coloca a sua string ponto Aper abre parênteses fecha parênteses e você vai ter como retorno a string da resposta né da resposta que aquele método te dá e isso funciona com todos os tipos seja inteiro seja string seja booleano e por aí vai e aí para passar aqui para a Laís de novo eu vou só mostrar para vocês aqui a gente falou sobre o modo interativo esse aqui é o modo interativo que aí vocês viram que eu escrevo dou enter e já tenho a resposta mas e se eu quiser realmente fazer um programa aí eu vou para o meu modo de edição e aqui no modo de edição a gente pode ir aqui no file new file e aí realmente ele vai abrir né o modo de edição e a gente pode escrever o comando que a gente quiser aqui e aí eu vou dar um enter e aí eu dei um enter e não aconteceu nada porque eu não estou mais no modo interativo né então o modo interativo é aquele que tem maior 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 e aqui não tem mais isso e aí realmente eu tenho que salvar esse arquivo com um nome né e aí rodar executar e aqui geralmente é com f5 eu vou executar bem aqui no run é run module e aí ele pergunta se eu quero salvar aí eu vou salvar eu vou salvar aqui como teste eu gosto muito de salvar já direto com ponto py ou com pyw porque quando você salva com a extensão do python ele já fica com o sintaxe highlight apareceu aqui atrás e aí olha isso aqui já é a resposta do do arquivo que eu criei no modo de edição então apesar de ter feito lá no outro na outra parte né na hora que você dá o f5 ele vai pro modo interativo pra te mostrar o resultado então ele responde tudo lá no modo interativo vai falar é esse daqui é o a interface mais simples pra você trabalhar com python sem precisar instalar nada adicional eu gosto muito de trabalhar com ela mas a gente tem também o pai charm essa é uma ideia que pode ser utilizada pra também programar em python a gente pode criar um projeto e dentro desse projeto criar vários arquivos em python eu vou criar um arquivo aqui agora vou criar um arquivo o windows 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 ó enquanto resolveu ir aqui já é um programa que já tá pronto ele foi feito pra e travou a língua ele foi feito pra fazer puxar os dados de um arquivo excel e plotar um gráfico pra mostrar todos os dados desse arquivo que já tava salvo em excel ele resolveu funcionar agora não vai funcionar se é de pirraça gente não usem o windows não usem o windows é ai hora que ele aparece é esse é o resultado do arquivo executado ele plotou pra mim um gráfico com os dados que estavam no arquivo excel eu consegui a partir de nesse caso eu tive que usar biblioteca eu tive que usar uma biblioteca específica pra plotagem de gráficos e usei uma biblioteca específica pra puxar o arquivo em excel eu também posso fazer isso com o arquivo txt ou simplesmente colocar os dados nos eixos x e y dentro do código eu vou tentar fazer isso e não vai acontecer porque o computador tem o windows e ele não vai deixar o fazer tudo que salete fez no idler pode ser feito também no paixar uma das vantagens do paixar é que pra importar uma biblioteca você não precisa às vezes ir por linha de comando e instalar é só dar o comando import o nome da biblioteca específico que se a biblioteca não estiver instalada ele vai aparecer uma lampadazinha vermelha e você clicando ele já vai automaticamente dar a opção pra você importar aquela biblioteca pra o paixar e a partir daí começar a trabalhar com ela além disso eu posso fazer de tudo no paixar assim como ela fez no idler ele também vai ter o autocompletar e outra coisa essa ideia eu posso configurar ela no início da instalação pra ela ter os mesmos atalhos que o próprio netbeams pra quem já conhece com java então eu posso usar os mesmos atalhos do netbeams no paixar pra poder ter o autocompletar a questão de fechar as chaves e tudo mais eu que aqui dá pra pegar o print que Salete mostrou é um print bem simples a partir do momento que você vai puxar de uma variável aqui lembra que eu falei que as chaves ela tinha outra função no python lembra do percent d que a gente usa no c pra poder converter o valor que tá na variável pra poder ser impressa na tela as chaves elas vão funcionar como se fossem esses percent acompanhados do tipo do dado então ele vai fazer a conversão da variável e aí a partir daí ele vai imprimir essa é a forma que tá se usando agora pra fazer a impressão no python ela é mais robusta ela é mais bonita e tem um comando que é o ponto format que é onde eu coloco as variáveis de onde vou puxar e ser impressa aí é assim agora novo tipo de impressão no pai então a chaves ela não é usada como no c pra dizer que tem um bloco específico de comando ela é usada pra fazer a conversão do valor pra ser impressa na tela então o windows não deixou a gente mostrar o finalzinho que a gente tinha mas assim o que a gente queria passar nessa palestra até porque também já tá chegando no horário é mostrar pra vocês que é uma linguagem muito tranquila pra se trabalhar ela é bem simplesinha é simples porém muito robusta e pra quem trabalha com um grande volume de dados ela é muito boa volume de dados em física matemática a parte de gráfico dela é muito boa a match plot livre que é a biblioteca que eu usei pra plotagem e eu usei a biblioteca OpenPyXL que é pra pegar dos arquivos XLS XLSX assim como tem outras também pra pegar de outros tipos de arquivos e temos também a biblioteca Panda que é pra também trabalhar com outros tipos de gráfico de impressão então assim é uma linguagem simples bonita robusta e estilosa porque tem que ser toda bonitinha toda arrumada senão não roda e a gente gasta menos tempo a gente gasta menos tempo tentando buscar como aprender mas a gente consegue tentando buscar aquele tempo grande gastando pra aprender uma simples coisa que a gente aprende muito mais rápido no Python outra coisa também que agora vai aparecer nos outros slides ali no slide a gente falou sobre a questão da atribuição múltipla que talvez não dê pra mostrar mas a atribuição múltipla é super legal do Python que você pode atribuir vários conteúdos pra várias variáveis de uma vez só então em outras linguagens a gente poderia dizer se uma variável a recebe uma variável estação 1 é verão estação 2 é inverno estação 3 é outono estação 4 é primavera e aí no Python é só você colocar estação 1 vírgula estação 2 vírgula estação 3 vírgula estação 4 igual a inverno verão outono primavera numa linha só então você consegue fazer atribuições múltiplas utilizando uma linha então você tem algo de economia de código também então o código fica bem mais bonito como a Laís falou a gente tem uma preocupação muito grande com a identação não deu pra gente mostrar por exemplo as estruturas condicionais mas as estruturas condicionais as estruturas de repetição quando a gente usa o si que é o if ou então enquanto que é o while a gente tem os dois pontos então se variável tal é maior do que 10 dois pontos e aí a gente dá os dois pontos e dá um enter e o próprio IDE a própria IDE que a gente está usando já faz a identação pra gente então a gente não precisa se preocupar em colocar espaços ou colocar tabs e isso funciona tanto com o idle quanto com o paixarme quanto com outras ideias que a gente conhece o que diferencia a questão do término de um bloco de código pra início de outro é o espaço que você dá e a quebra da identação se eu coloco o si mod determinada variável x mod 2 igual a igual a 0 dois pontos desse ele já identa a gente coloca o print no caso e quando a gente desce se a gente continuar ele vai entender que aquilo está dentro do si mas a partir do momento que eu desço e volto a identação ele já entende que é um outro bloco de código e não o mesmo si que a gente estava trabalhando bem nisso e a gente colocou também a questão da tipagem dinâmica e forte a gente viu lá nos exemplos que nota pode ser select depois nota pode ser 10 e aí a gente vê como é que a tipagem pode ser dinâmica nesse caso ela é dinâmica porque ela não é ela não precisa necessariamente ser a mesma do começo do código ao final mas apesar dela ser dinâmica ela é forte então você não vai por exemplo fazer operações inteiro e strings né porque aí vai dar vai dar os probleminhas do Sul go a por o o o Obrigado. Outra coisa também muito legal do Python, atualmente eu estou trabalhando com raspagem de dados e aí eu descobri como o Python é super legal para fazer isso. A raspagem de dados web especificamente, que é você acessar sites e você pegar as informações dos sites e fazer o que você achar melhor com elas. Porque o que a gente vê muito hoje nos sites que a gente encontra é que as informações não estão tão bem estruturadas para o que você quer. Você pode ir, por exemplo, num site onde tem as 10 maiores indústrias do mundo e você quer colocar isso num banco de dados seu. E lá no site está em forma de tabela, HTML, você pode utilizar o Python para te ajudar a fazer isso. Basta saber um pouquinho de HTML e saber conhecer um pouquinho de tags para trabalhar com isso. No caso do PyCharm, a gente coloca o comando e embaixo ele já apresenta o retorno daquele comando. No caso daquele que eu tinha mostrado a imagem anterior, ele além de mostrar embaixo, eu coloquei para imprimir os dados que estavam nas células do Excel, ele plotou um gráfico que pode ser salvo como figura também. Aqui eu posso também criar variáveis. E aí Obrigado. Eu posso tanto criar uma variável para receber e imprimir depois com o formato do print, como eu posso ir direto, botar o print e imprimir. Outra coisa que eu queria explicar para vocês é que, se vocês notaram, eu já posso colocar o input ali já antes. Ali ele sempre vai receber como se fosse string. Para eu poder dizer que aquilo é um tipo determinado para receber, por exemplo, se ele quer receber aquele x inteiro, eu tenho que colocar int, input e aí eu coloco um determinado valor que vai receber. E aí? 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 Bom para depois? E aí? 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 O Hapsbury P, ele tem nativamente a questão do Python com ele. Então, o Arduino talvez não tanto, né? O Arduino é a linguagem wiring, mas o Hapsbury P, ele tem Python. Então, dependendo da placa que você for trabalhar, já até complementando a pergunta anterior, eu acredito, apesar de eu ser evangelista do Python, eu acredito que para cada fim, ter uma linguagem que te atende de uma forma muito legal. Então, por exemplo, se você quer trabalhar com web, se você quer trabalhar com dados, eu te digo com grande certeza que Python é uma das melhores pedidas. E se for trabalhar com Hapsbury P, também? A placa de Hapsbury P, ela é feita para você utilizar a linguagem Python. No Arduino você pode usar, mas você encontra bem mais coisas vastas nas outras linguagens do que em Python. Já essa, já é específica mesmo para trabalhar com Python. É, mas só para complementar, tem a MicroPython, que é feita para os microcontroladores. Dá para usar no ESP, 8266, quase que direto. E dá para usar a Lua nele também, que não é linguagem muito comum de se ver em microcontrolador, que é bem daorinha. E, inclusive, a Lua é uma linguagem brasileira. Pode ter gente boa. Ela é uma linguagem brasileira e é muito usada também por parte de jogos, a Lua. Mais alguém? Mais perguntas? Você queria perguntar, não? Então, obrigada. Tanto a comunidade Garota CPBR como as Pileis, a gente agradece a presença de vocês e esperamos que tenha sido um começo para quem ainda não tem uma introdução, um conhecimento do Python. E aí estão os nossos contatos, caso vocês queiram depois trocar alguma ideia. A nossa comunidade é muito de compartilhamento mesmo de experiências. Eu mesma comecei a estudar o Python em 2013. Então, agora que eu comecei a estudar Python para dados, então é um aprendizado contínuo. Então, essa questão do compartilhar é muito bom porque é uma troca. E é isso que a gente da comunidade espera com esses eventos. Obrigada.